Em 3, 2, 1, fala seus crentes panificados, eu sou o João Arruda, eu sou o João Marcon, e esse aqui é o MJ Cash, mais um, pra glória de Deus, ah moleque, João fazia tempo eu não gravava né, tava com saudade já hein, fui viajar né, eu sou carioca pô, cadê o sotaque, bom demais pô, bom demais, você teve com quem lá, só pra dar um salve nas câmeras, pastor Léo Mariano, agradecer aqui já por ter me recebido lá no Rio, nosso maior entrevistado né, já passou aqui umas 3 3 vezes já né, é, mas é maior, tô falando da circunferência mesmo, mas ele já veio 2 vezes aqui, e recebeu eu e a Karina lá no Rio de Janeiro, pô quase que eu fiquei pular né, segredo pô, não, o João ficou, pegou, perguntei quando que você volta, João, ah não sei, tem data pra voltar lá, eu nem comprei passagem de volta, foi que isso um dia, nem Salomão toda sua agora foi pro Rio de Janeiro e não tinha data pra voltar, rapaz, nem Salomão subiu no Cristo Redentor, ainda foi num lugar que você frequentou lá né, João, lugar seguro, familiar né, foi numa festa boa né, foi numa festa, tava na praia lá, o cara, mas foi lá, vai pra frente, vai ter uma festinha top, nunca acontece nada aqui em Raul do Cabo, vai lá, 5 minutos lá, foi 3 facadas, sai correndo no meio da chuva, a Karina, ambulância e não sei o que, festinha boa, quer tirar férias, tranquilo, quer família Rio de Janeiro, arraiado o carro, o Léo não vai gostar desse comentário, mas a esposa dele vai gostar desse comentário, mas ele, ele não vai gostar. Então chega de exemplo, a gente, nosso tempo tá curto né, João, e o convidado de hoje é esperado, faz muito tempo, o cara esqueceu de Londrina, fazia tempo que não vinha aqui, mas antes de apresentar, chama o que você gosta de chamar. Roda a vinheta. Ah moleque, vinheta rodada, e o seguinte, nossos patrocinadores vocês já conhecem, então vai na descrição, dá aquela fortalecida pra eles, galera do Gente Boa, Sign Logos, Logos Decor, tá com a gente, desde o começo do MJCast, vai lá daquela fortalecida, que hoje é rápido aqui, não vamos fazer muito merchan igual Milton Neves não, porque o negócio é ir pra resenha. Quer apresentar, João? Uma palma de salmas para eles, senhoras e senhores, Bisnaga. Ah moleque, cadê a produta nas palmas? Ah moleque, a Karina está sem moral, Bisnaga, você viu? Cadê? A Karina vem só te dourando ali e nada. Deus um dia vai me exaltar, sabe? Bisnaga, seja muito bem-vindo, mano. Obrigado, irmão, prazer ter você aqui. Se apresenta aí pra galera, depois a gente entra na sua história. Tudo bem, pessoal, muito legal poder estar nesse podcast, meu nome é Pastor Bisnaga, na verdade é Anderson, Bisnaga, foi um apelido carinhoso que o pastor me deu, mas tá tudo tranquilo, Jesus é o pão, eu sou a Bisnaga. Hashtag tamo junto. Tá como é que tá, né? Eu achei que era sobrenome mesmo, porque, né? Não, eu já vi esse sobrenome já. Bisnaga? Já vi Bismarck, Bisnaga eu não conhecia, né? Já vi Bisteca, Bisnaga. Bisnaga. Então já começa falando isso aí, de onde que surgiu esse apelido? Bisnagão, essa câmera tá focada em você, se você quiser olhar. Na verdade, o meu pastor, cara, o meu pastor é muito gente boa, né? Tranquilão e tal. E meu nome é o Anderson com W. Nossa. Então a galera me chama de Wanderson, outros de Anderson, já me chamaram de Winderson Nunes. Mas aí o meu pastor, um dia na reunião de pastores e tal, queria me chamar e esqueceu o meu nome. Aí ele me olhou e falou assim, ah, chega aí, Bisnaguinha. Só que, legal, eu também não sabia que era eu. Eu cheguei lá perto dele e falei, ô, pastor, você é uma bisnaga. Aí ele olhou pros pastores e falou assim, ô gente, não parece uma bisnaga? Mano. Aí... Cara, o presidente falou... Tá falado. Tá falado. Aí, naquela reunião mesmo, e aí bisnaga, bisnaga, bisnaga. Cara, hoje tem muitos lugares que, cara, quando me chama de Wanderson eu esqueço, velho. Pra ser verdade. Nem olha. Não, tipo, Wanderson tá... Bisnaga, aí eu... Entendeu? É mais fácil, porque a galera me chama só de bisnaga. Entendi. Então foi isso que aconteceu. Bullying gospel, né? O poder do bullying. Não, mas tem muito apelido feio pra caramba. Bisnaga é bonitinho. É bonitinho. É, seven boys. Fora que pra fazer o livro fica perfeito. É, é o spoiler. É, aí o livro vai ficar top, mano. Aí, top. Vamos começar do começo, então, bisnaga. Conta pra nós. A gente sempre fala aqui no MJCast, pergunta pros nossos convidados se eles são nascidos no famigerado berço al-shadai, aquele berço cristão clássico, né? Cedro do Líbano. Você é dessa realidade ou não? Não, eu vim da faixa de Gaza, mano. É que vai pra frente. É, um pouquinho lá. Não, me converti, eu tinha 15 pra 16 anos. Inclusive, hoje, meu aniversário, além de namoro com a esposa há 31 anos, do batismo com o Espírito Santo, aquele testemunho que eu conto, 32 anos hoje, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Mas me converti, cara, eu vim do mundão, 12, 13 anos, já tava no mundão, não tive pai, né, meu, pra poder me segurar dentro de casa. Meu pai abandonou a família. Eu tinha uns 10 anos, meu irmão tinha uns 5, 6, e minha mãe tadinha sozinha, não tentava segurar a gente, mas aí não tem como, né, meu, aquelas amizades lá do mundão. E aí, comecei, baile rap, né, naquela época, hoje é funk, mas naquela época era rap, né? Isso em qual cidade? Campinas. Campinas. É, Campinas. E aí, naqueles baile rap, hoje é funk, mas naquela época o baile rap, Racionais MC, tá aí, dia aí, um Black Mad, Zimbabue, Chique Show, lagartija na parede, lagartão. Cara, era aquele espacinho, né? Entendi. E assim, naquela época, hoje você tem, ah, vamos pra balada, pra rave, naquela época, o que acontecia? Era muito bailinho de fundo de quintal. Então, tipo assim, ó, na rua 10 do bairro e tal, vai ter um bailinho hoje. Cara, se a rua tivesse 40, se o bairro tivesse 40 ruas, as 39 ruas ia pra esse baile, fechava a rua. E aí, naquela época, o que acontecia? Hoje é muito diferente, mas naquela época tinha o tal do passinho e tal. Você mandava o passinho? Então, depois eu mostro pra você. O Raí que vai gostar dele. O Raí que vai gostar dele. Então, naquela época, todo mundo dançava, era assim, não tinha muita violência e tal, essa coisa de... Facada, né? Facada. Assim, na época, tinha até umas facadas, porque o bairro que eu morava era um bairro mais assim, né? Tinha faca. Faca e bala tinha. Mas assim, a maioria era galera do bairro e a galera ia pra se divertir mesmo. Então, era pra dançar, curtir aquele momento e tal. Aparecia uma droguinha, lógico, normal naquela época, mas era diferente de hoje. Hoje, tudo vira sensualidade. Não tinha, naquela época era pra dançar mesmo. Mas já rolava algumas coisas assim, né? Tipo, droga, essas coisas sempre rolou. Uma coinha e tal. Mas aí, cara, no meio desse processo, a gente tinha até... Eu vim agora pra igreja, eu vi num ônibus uma marca TCR. Eu não sei o que é TCR nos ônibus aqui de Londrina. Mas era justamente o nome da turma que a gente andava, que era uma gangue. TCR, Turma Cultura de Rua. De certeza que é a mesma coisa dos ônibus. Não, pode ser. Porque eu vim aqui, os caras escreveram lá. Em homenagem ao Bisnag. Eu não sei se é transporte coletivo, não sei. Se fosse TCL, era transporte coletivo Londrina. Agora eu não tenho ideia. Não, é TCR. O Vinícius estava comigo lá em TCR. É de onde? Deve ser de rolo. É. É, tá vendo? Aqui é o pai, entendeu? E aí, a gente tem essa turma, Turma Cultura de Rua. E a gente andava num 50. Era em tropa mesmo. Já pulava a roleta de ônibus, já quebrava a ônibus. Era uma loucura. Aham. Nesses 50, Jesus salvou quatro. Que foi hoje o pastor cristiano, presbítero Júlio, Ronaldo, Diácono, André. Tudo hoje é obreiro. Aham. E aí, eu fui o quinto. Então, quando eu fui pra igreja com eles, tive muita dificuldade no começo. Por quê, meu? Acabava o culto às nove, nove e quinze, já tava no baile rap de novo, dançando na larga de joelho. E o meu apelido não era bisnaga, o meu apelido era Catatau. Catatau. É, do Zé Coméia. Catatau. E aí... Pior que parece, meu. É, pior que parece. Barriguinha, durcinha. E aí, esses quatro meninos que foram pra igreja primeiro, os caras me abraçaram. Então, assim, eu saía do baile, saía do culto, ia pro baile e daqui a pouco os caras estavam lá no baile me buscando. Não, o seu lugar não é aí, não. Pode vir pra cá. Então, o começo foi bem difícil. E aí, a minha avó era a única crente da família, a minha avó era aquelas veinhas do coque, mano. Aquelas lá que levantava a mão, Hadouk, Joe, Fly. Não dá pra fazer nada escondido. Nada, revelação, tomografia, ressonância. Cara, bati o olho e já, você foi em tal lugar. Então, minha avó era dessa. E minha avó falava de Jesus pra mim, cara, eu cantava rap pra ela, cara. Era muito louco. A batalha, né? A batalha de vicis. Jesus te ama, meu velho, é louco, presta muita atenção, esse bagulho de crente não é comigo, não. Aí ela olhava pra mim e falava assim, não adianta escapar, Jesus vai te pegar, te pegar. Ah, ela entrava, meu. Ela entrava na batalha, meu. Entrava. Aí é onde que Jesus me pegou, porque eu falava assim, a senhora é louca, meu. Jesus ia descer do céu pra me pegar, mano. Na minha cabeça, não tinha esse negócio. Não conhecia igreja nada, né? Pô, mas Jesus usou alguém pra me pegar, velho. Polícia militar do estado de São Paulo. Mano, eu e os quatro fomos, assim, suspeitos de participar do roubo de uma casa. Mas não tinha nada a ver, a gente tava indo do desfile de 7 de setembro. Ah, entendi. Daqui dois dias vai fazer o quê? 34 anos que aconteceu isso. Rapaz. É. E aí, cara, a gente não tinha feito nada, voltando de desfile, passou a viatura, viu quatro caras, colocou lá dentro e levou pra uma casa que tinha sido roubada. Só que nós ficamos duas horas dentro da viatura. Nossa. Ficaram passeando com a gente, tal. Eu não sei como fala aqui no Paraná, se é Rotan. É, já teve Rotan, né? Aqui é Rotan e Rocan, né? Rotan e Rocan é moto, acho que é. Lá era Rotak, que era de Campinas. Era a filial da rota de São Paulo. Aqui é Rotan. É, tem Rotan. Aí, nós ficamos duas horas dando uma voltinha com os caras. Aí, pararam na casa da mulher. Aí, foi a primeira vez que eu orei. Falei, Jesus, na minha avó. O senhor pegou. Legal. Porque parecia que eu vi ela lá dentro, cara. Muito louco. Ela lá dentro, assim, pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? Aí, foi a primeira vez que eu fiz uma oração. Falei, se Jesus me tirasse de lá da viatura, porque eu não tinha feito nada mesmo, que a primeira igreja evangélica que eu me encontrasse, eu ia ser crente. Então, acabei de falar amém. Duas horas depois, o policial abriu e falou, vai, desce que vocês não fizeram nada. Então, aí, é onde foi que nós nos convertemos numa outra igreja que não era Assembleia de Deus. Entendi. Os quatro já eram, né? Então, os quatro já eram, quem foi nesse dia foi eu, o William Chuck, que é do bonequinho que já morreu, Zinhão, Zinho, era um cara muito louco também, que também já morreu, e o Leacir, que ele tá vivo ainda, mas cara, o cara tomou um tiro na perna e tal, o cara tá bem destruidaço mesmo. Entendi. Então, cara, desses quatro, desses três, só eu que tô na igreja. Aí, os outros quatro que me levaram pra essa igreja aí. Então, foi mais ou menos assim minha conversão, com 15 pra 16 anos, aí eu não conseguia vencer o negócio do baile, aí no dia 5 de setembro fui numa Assembleia de Deus, a que a minha avó congregava na sede de Campinas, fui pra levar minha avó, porque eu não entrava na bleia, eu odiava os irmãos da bleia, por causa do cabelo, por causa do terno, por causa do Joe, por causa do Hadouk, eu falava, não, nunca vou sair dessa igreja, lá não pode usar bermuda e tal, naquela época, mano, era muito rígido, jogar bola era a cabeça do satanás, então, eu falei, nunca vou entrar nessa igreja, mano. Foi onde eu fui levar a minha avó, aí eu falei, vó, depois do culto a gente ia buscar a senhora, só que o Marcão, meu amigo, o Marcão, gigante, o Marcão, ele pegou e falou assim, cara, vamos ficar vendo aí, tirar sarro dos irmãos da Assembleia, eu falei, vamos, aí nós ficamos do outro lado da rua, aí o seu irmão ia chegando, ele ia lá o tamanho da cabelo da irmã, nossa, pelo amor de Deus, a Rapunzel, o outro lá, o terno do outro e tal, e a igreja começou a cantar o hino da harpa, o hino 18, cara, lembra até o Grata Nova, e a banda fazia pom, 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 né, lembra? Marcial mesmo. É, aí o Marcão começou, mano, parece que isso é de setembro, não sei o que, cara, só que a igreja começou a orar, mano, a igreja começou a orar, aí o barulho que a gente ouvia na rua, não era barulho de glória a Deus, aleluia, cara, é impressionante, parecia o barulho de muitas águas, assim, ó, parecia que tinha uma cachoeira, um oceano na igreja, cara, e aquilo lá foi atraindo, pegou a gente do outro lado da calçada, porque o Marcão falou assim, precisamos tirar sua vó lá de dentro, tá acontecendo alguma coisa, aí atravessamos, cara, a rua, fomos pro pátio da igreja, o vidro da igreja era muito alto, eu não alcançava, dei pezinho pro Marcão, Marcão colocou a cabeça lá dentro, aí ele gritou, vamos embora que o negócio pega, eu falei, pega o que, Marcão, sua avó tá rodando, e quem ela rela, mano, roda também, mano, o negócio tá, aí eu falei, não, precisa tirar minha vó de lá, mano, ela tem artrite, artrose, labirintite, mano, depois que o mané vai levar ela embora de ônibus, aí fomos pra porta principal, quando eu coloquei a cabeça pra espiar, a recepção da nossa igreja antigamente era excepcional, hoje a galera fica com a plaquinha, né, seja bem-vindo e tal, na época eu coloquei a cabeça, veio um diácono chamado irmão Nicolau, ex-lutador de boxeiro, roqueiro, tatuado, me pegou pela camiseta, cara, me levantou e falou assim, lugar de jovem é lá dentro, o cara me jogou. A plaquinha que é bom, nada, aí veio eu e o Marcão, aí quando eu tava lá dentro, cara, um irmão virou falando em língua estranha lá, cara, te coloquei aqui dentro porque hoje tinha, cheirei com o meu espírito, falei, pronto, aí o Marcão, vamos fugir, quando nós viramos, fugiu o Nicolau na porta, assim, ó. Tudo bem, aí subimos pra galeria, o Marcão teve uma ideia, vamos pra galeria, na hora da oferta, ele vai tirar a oferta, a gente foge, falei, demorou, só que a galeria, a primeira galeria tava lotada, a segunda, tinha o espaço lá, o Marcão ficou certinho no parapeto, do lado, na coluna. Galera tá entendendo nada, o Marcão. É, o Marcão, deixa eu falar, o Marcão é um amigo meu, que ele tem nanismo, e é um cara excepcional, e amigasso mesmo, parceirão, e ele tem até uma ONG, né, que ele ajuda, né, somos todos gigantes, que é uma, justamente pra tratar de pessoas com nanismo. E ele é casado, cara, casado com uma mulher de 1,70m, tem dois filhos, Deus abençoou, meu amigo Marcão. O apele dele é Tamim. Tamim? Tamim. Aí, 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 quando nós subimos na segunda galeria, ele falou assim, na hora da oferta, a gente foge, a igreja tá muito lotada, o pastor pegou e falou assim, tranca as galerias, ninguém sobe, ninguém desce, tô preocupado com a superlotação. Minha vontade era pegar o Marcão e jogar lá de cima. Cara, mas foi um trabalhar de Deus, por quê? Aí teve lá os louvores e tal, minha avó não parava de rodar e tal. Aí, o pregador, cara, nada. Ela falava que no espírito não se india nada. No dia, ou no dia seguinte. Aí, o pastor que começou, ia começar a pregar, ele pegou o microfone, começou a chorar, falou, se vocês soubessem o que eu tô vendo na segunda galeria. Cara, eu parei, né, porque eu não sabia, pra mim, era os visitantes, né? Aí, ele falou assim, cara, tô vendo um homem de branco. Aí, eu procurando um homem de branco, não achava. Aí, eu entendi, cara, esse negócio espiritual. Aí, ele falou assim, esse homem de branco, tá com as mãos estendidas e me disse que vai batizar dezenas com o Espírito Santo, começando pela segunda galeria. Vai descer como uma cachoeira, uma onda, vai pegar aqui no... Eu só fiz assim, recebo o Espírito Santo. Mano, senti uma brisa bater no meu peito, não tinha ar-condicionado, a igreja era ventiladorzinho, cara, um calor. Cara, veio uma brisa, assim, um ar, assim, um vento, cara. Quando bateu no meu peito, Jesus me batizou, batizou o Marcão. Acho que batizou uns 50 na segunda galeria. Ninguém precisou pôr a mão, gritar, falei lêguas, nada. Foi, assim, um trabalhar do Espírito, cara. Eu me lembro que era 11 horas da noite, minha avó tava tentando me controlar. E o Marcão, cara, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, foi tão forte que ele caiu arrebatado. Acho que o vaso era pequeno, encheu rápido. O Nicolau passando com o Marcão. Cara, mas o top. Eu, minha avó e o Marcão na rua, indo pegar o ônibus na rodoviária de Campinas, cara. Os três falando em línguas. Entrei no busão, falando em línguas, o Marcão falando em línguas, minha avó falando em línguas, minha avó pagou. Imagina quem presenciou essa cena hoje. O top foi agora. O busão lotado, galera, vindo da balada, tal. E nós lá, 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 paramos o busão. Aí o cobrador falou assim, motorista, para no DP aí que tem doem moleque surtado. Usaram alguma coisa. Cara, minha avózinha já pegou a biblinha dela. Boa noite, motorista. Boa noite, cobrador. Boa noite, galera. Boa noite. Deixa eu falar mais pra vocês. Meu neto e o Marcão não surtaram, não beberam e não usaram droga. Estão vivendo, Joel, capítulo 2, verso 28. Nos últimos dias, Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. Eles estão cheios do Espírito Santo. Cara, virou culto o busão. Rapaz. Veinha do coque. Não perde a chance. Cara, não. Vira culto, irmão. Aí, pô, depois daquele dia, não fui mais pra baile rap, não usei mais droga, não bebi, porque eu não queria perder aquilo que eu tinha recebido. Que a presença do Espírito Santo é... Só quem já sentiu sabe do que eu tô falando. Então aí foi uma mudança mesmo. Da água pro vinho, do catatau pro bisnaga. Você tinha quantos anos, bisnaga? 16 anos. Cara, e o impressionante que naquele mesmo ano, aí eu fui pra Assembleia de Deus, né, conversei com o pastor da igreja que eu era, pastor excelente, igreja maravilhosa. E eu falei, não tem problema, só volta lá, vai pra lá e tal. Naquele ano já, comecei a trabalhar pregando em culto ao ar livre. Aí eu ia pras praças, pros calçadão de Campinas. Começou pregando já. Sabe aqueles caras pregador de rua, que os caras falavam, as caras é louco, fica com a Bíblia aqui gritando no meio da rua. Eu já fui um... Já foi um louco. Grudei do lado do Nicolau, do diácono. Nicolau levava a gente de um domingo pro hospital pra fazer visita com 16 anos. Aprendi muito com aquele irmão, cara. Uma vez nós entramos num quarto, ele... Boa tarde e tal. Eu vim aqui, eu sou da igreja, eu vim fazer uma oração pelos enfermos. A mulher gritou, sai daqui que eu sou mãe de santo. Ele falou, seu filho é crente, congrega onde? Ela, não, eu sou mãe de santo. Não, eu sei, mas aqui pra ser mãe de santo, tem que ser mãe de crente. Cara, aprendi muito. Se eu não quero, não tem problema. Aí entrava quarto por quarto, aí ele levava a gente pro calçadão, o calçadão de Campinas. Imagina o centro de Campinas, o calçadão. Vai, você hoje vai dar uma saudação. Cara, Jesus, aí comecei, culto ao ar livre, no ano seguinte já trabalhar com adolescentes, aí já conheci minha esposa na igreja. Ah, vai ter que contar essa história aí também, né? Ah, minha esposa me odiava. E aliás, ela perdeu alguma coisa hoje, né, que você tava comentando. Não sei se ela vai assistir. Ah, tem que assistir. Acha essa aliança. Eu vim de um carro. Nossa. Carro mini. Hot wheel. Pra comprar. Hot wheel pra comprar. Então, a minha esposa me odiava, por quê? Porque quando eu não era crente, um dia ela desceu a rua de casa de bicicleta. E eu era muito louco. Eu gritei, aí, mina, o pneu tá no chão. Talbem. Ela desceu da bicicleta, olhou, aonde moço? Eu falei, não tá no chão não, se ela tivesse a sua cabeça? Cara, ela estendeu a mão assim, deve ter me amaldiçoado, só que a maldição foi revertida em glória. Pra benção na vida. Aí, eu e meu irmão, meu irmão, o Tiago, o apelido dele é Praga. Então, era o Praga e o Catatau. Só apelido bom, né? Praga. É, nós já fizemos muita coisa ruim assim, de arte, né? Não de... Nós colocamos o rato dentro de um ônibus. Porque minha mãe começou a namorar o motorista do ônibus. Vocês gostavam? Falamos assim, não vai namorar ninguém não, meu irmão, dá paulada. Falei, paulada não dá, porque ele é grande, mas... Então, eu vou pegar dois ratos e pôr no busão na hora que estiver lotado. Nossa. Na hora que o ônibus estava lotado, nós soltamos dois ratos dentro do ônibus. Aí, eu vi mulher flutuar. Criança de colo correndo. Então, quando eu me converti, eu fui numa igreja falar que eu tinha colocado o rato, uma irmã ficava gritando, é verdade, isso é verdade. Ela levantou. Você é filho da Dona Hilda, né? Do rato. Eu estava no ônibus. Falei pra Jesus, salva essas pestes. Primeira tá aqui. Então, assim, aí eu conheci minha esposa dessa forma, a gente era muito zoeira e tal. Quando eu fui pra igreja, ela olhou pra mãe dela e falou, você viu quem Jesus salvou? Moleque da bicicleta. Isso ela contou pra todo mundo. Tanta gente pra Jesus salvar nesse bairro. Aí minha sogra falou, ah, não sei não, hein, salvou pra você também. Não sei não. Só que em dois anos na igreja, ela nem olhava a minha cara, velho. Pai do Senhor, pai do Senhor. Ela tinha uma raiva de mim. Só que aí o pastor me colocou como líder de adolescente. Ela era adolescente. Entendi. Aí se aproximamos e tal. Aí ela só, pai do Senhor, ela cantava muito o hino da Mara Lima. Uhum. Aí eu marcava a culto ao ar livre e falava assim pra ela, à tarde você prepara um louvor pro culto ao ar livre, vai estar lotado. Ela tá bom. Quando chegava no ar livre, só tava eu e as caixas de som. Eu não tinha chamado ninguém. Ah. Só chamava ela pra ficar próximo. De estratégia. Te dá uma dica pra quem quer namorar. Para de ficar jogando no tigrinho. Para de ficar mandando aí, sabe? Se chama Dorama. Não, meu irmão. Chega junto. Fala, Josué capítulo 6. Não só as muralhas de Jericó, mas tô caidinho em você. E vai pra cima, vaso de alabastro. Não é? E aí ela cantava, eu pregava no culto ao ar livre. E aí, meu irmão? Tamo junto aí. 31 anos hoje. Olha só hoje. Hoje. Olha só. Top, né? Hoje é o dia. Dedicado a ela, então, esse episódio, né? Por favor. Esse episódio é dedicado a ela. E a Jesus que me batalhou com o Espírito Santo. É verdade. É isso aí, cara. Então, o começo foi assim. Nesse processo todo, assim, a gente... Hoje você está aqui porque você é um pregador, né? Um ministro que já pregou aí o Brasil inteiro, né? Provavelmente até. Até já pregou fora do Brasil, já? Já. Esse ano foi quatro vezes pros Estados Unidos. É fora do Brasil. Depois, né? Quer mais ir pra Londrina pro caráter. Não, não. Não aparece aqui. Não, mas assim, é tudo promessa de Deus. E como foi esse processo, assim, pra você? Então, o legal é que essas profecias que hoje estão se cumprindo, presta atenção, 30 anos depois, eu recebi na minha adolescência. Então, por isso que eu falo que é importante a fase do adolescente ficar firme com Jesus, que é as maiores promessas na vida de um ser humano, cara, é a fase da adolescência. Deus fala que vai fazer, vai levantar e faz mesmo. Vai te levar pra lugares. Cara, eu não tinha dinheiro pra pegar um ônibus em Campinas, cara. Não tinha que pular rolês e tal. Cara, ir pros Estados Unidos quatro vezes num ano, cara, se não fosse Deus, as pessoas não acreditam, né? Eu postei uma foto com a estátua da liberdade atrás, coloquei no Instagram, o primeiro comentário de uma irmã. Nossa, pastor, é na van? Invejosa de não. O diabo só precisa de um dedo pra usar e fazer o... Mas assim, cara, as pessoas não acreditam. Da onde Deus te tira, da onde Deus pode te levar. Então, eu tenho muita... Assim, não me... Eu conto assim, mas não fico me gloriando de nada disso, porque eu sei, cara, que tudo promessa. Já no começo, assim, quando você entrou, você já começou a pregar nas praças, né? Nas praças. Você foi pregar nas praças porque você recebeu essa palavra e isso te incentivou? Ou você recebeu depois que você já tinha começado? Não, o que acontece? Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, cara, a primeira vontade que Deus na minha cabeça que eu tinha era pregar, mano. Mesmo que, assim, eu sou brincalhão e tudo, mas quando era questão de pulpo, do microfone, eu sempre fui meio tímido, por incrível que pareça. Pô, eu ficava... Nossa, dava um revertério, passava mal, vou morrer, ansiedade e tal. Só que o desejo de pregar nas praças, por que que acontece? O bairro que eu morava, todo mundo me conhecia do outro lado. O catatal e tal. Eu falava, eu preciso mostrar pra esses caras que Jesus mudou a minha vida. Então, eu não comecei a pregar dentro da igreja, foi nas praças. Pregando nas praças, quando eu chegava no culto à noite, vinha pregador de fora e tal, aí o cara nem sabia que eu tinha ido pra praça pregar. Entendeu? Pregador que vinha de fora e tal. Jovem, fica em pé, tal, 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 tal. E aí, eu vou te levar, vou te colocar no meio de pessoas e tal. Cara, pra mim, é nem diferente, porque, colocar no meio de quem que eu não conheci ninguém? Entendeu? Aí, por exemplo, esse ano, eu vou pregar na igreja de um pastor que, há 25 anos atrás, quando eu comecei a postorear a igreja, tinha 22 anos, 23 anos, 22 pra 23, trabalhando 25 anos numa mesma empresa, numa metalúrgica. Eu, pra ir pregar na minha igreja, eu comprava todas as fitas, cassete, na época do pastor Silas Malafalha. eu levava pra casa, colocava as fitas no videocassete e copiava a caneta. Item a item, ponto, interrogação, exclamação, o que ele falava no vídeo, eu marcava na... Então, eu fiz uma pasta, assim, de mensagem dele escrita. E eu chegava na igreja, eu pregava as mensagens dele. E falava, Deus me deu uma revelação. Copias. Comprei uma revelação. Quando eu vi ele na televisão, na época, nas fitas de videocassete, eu pastorei numa igreja, num bairro que chamava bairro de invasão. Cara, a minha realidade era mil vezes distante da realidade do pastor. Aí passam-se 25 anos, Deus falando na adolescência, vou te colocar no meio de pessoas. Eu recebo uma ligação do Rio de Janeiro, da igreja do pastor Silas Malafalha. Cara, eu não acreditei, eu achei que era trote. Não, achei de verdade. Falei, é trote. Mas aí, depois me ligaram na sequência, não, o pastor pediu, né, pra convidar o pessoal pra conferência de adolescente. Aí, seu nome foi cogitado, ele aprovou. Cara, na hora que eu tô saindo de casa, fazendo a mala pra ir pro Rio de Janeiro, eu olho no meu armário a pasta. De 25 anos atrás. Peguei a pasta, coloquei na mala, aí, fui pregar pros adolescentes, e a mensagem era, quem tem sido suas referências? Ah. Aí, eu falei da minha referência, minha maior referência é meu pastor, Paulo Roberto Freire da Costa. 30 anos, que é o meu pastor. Só que eu também tenho outras referências. A gente tem que ter isso na vida. Tem que ter alguém que você vai lá e fala, não, esse cara, e aí, eu levanto a pasta. Aí, eu conto toda a história. então, tipo assim, a promessa, as profecias que eu recebi na adolescência, entendeu? Foram, se cumprir quase 30 anos depois. Cara, na hora que eu levantei a pastinha lá, com as mensagens do pastor, eu falei, tá aqui, ó, a gente tem que ter referência. Cara, os adolescentes explodiram. Por quê? Porque era uma distância, assim, de realidade, infinitamente, muito grande. E, de repente, Deus te coloca lá. Então, assim, tudo que eu falo hoje, igreja que eu vou pregar, por Londrina, Londrina é referência. As igrejas que eu tenho ido, cara, não é mérito, não é, não é vaidade de você vir aqui, é uma baita responsabilidade, mas teve um contexto, né? Um processo. Um processo. Um processo, um promessa. Por isso que eu falo para os adolescentes, cara, jovem, acredita na promessa. E não fica com essa conversinha, ah, primeiro eu vou cuidar da minha vida, para depois cuidar das coisas de Deus. Não faça isso. Cuida das coisas de Deus. Você pode ser um bom advogado, um bom médico, um bom profissional crente. Você não precisa largar as coisas de Deus, para querer ser as coisas. Então, põe Deus em primeiro lugar, sempre honrando a Deus, e Deus vai cumprir tudo, tudo que ele falou. Nesse processo de, que a gente tem da promessa, quando a gente é jovem, vai passando os tempos, os anos, a gente começa a desacreditar que vai acontecer, mas a gente não tem noção dos testemunhos, igual o seu. Quantos anos depois, a gente vê, quem veio aqui, o pastor Genival Bento, começou a carreira de pregação dele com 50 anos de idade. Foi. Até lá, ele era cortador de cana, quer dizer. Eu estive com ele lá em Maceió, me tratou demais, o pastor Genival Bento, ah, você está louco. Ele chorava, ele dava risada, ele dava risada, ele me abraçava, ele é muito top. Ele é top. Então, você vê que ele, quanto tempo ele esperou, quanto tempo ele foi humilhado para que chegasse a promessa, o processo que você passou, quantas vezes você já não sentiu que, meu, não vai dar, não vai dar pé para mim. E sabe que às vezes a gente, às vezes escuta, ah, pastor, mas isso vai ser difícil acontecer na minha vida, porque, ah, meu pai nem da igreja é, eu não tenho um contexto familiar, de, sabe, que vem de avô, meu avô foi pastor, meu bisavô foi pastor, meu pai é pastor. Cara, quem que foi meu pai? Meu pai foi um alcoólatra, infelizmente, eu falo isso. Foi embora muito sede de casa, então eu não tive pai pastor, não tive mãe, sabe, envolvida com igreja, e Deus fez, cara, então, Deus não está preso à história de ninguém, não. Ele muda, né? Deus muda a história, a verdade é essa. No reino de Deus, o sobrenome não importa muito. Não. Ele levanta quem ele quer, né? É, então hoje, depois de 25 anos trabalhando na mesma empresa, a empresa resolveu demitir, a galera acima dos 20 anos lá. Acertinho cantando. Então, eu estou vivendo esse processo há oito meses aí. Você está integral agora, Bisavô? É, estou integral, né? Assim, estou orando para Deus ver o que vai me orientar, porque se eu voltar para a empresa, eu não vou poder fazer essas viagens que eu tenho feito. E eu estou, assim, no cuidado de Deus diário mesmo, assim, vou, e estou sendo sustentado por Deus. Alguns projetos aí, né? Alguns projetos, tem que ter. Depois você conta se você quiser. É. Bisavô, você falou que desde o começo do seu, vamos dizer assim, a sua conversão, né? Logo em sequência, você começou a trabalhar com adolescentes, né? A gente fala muito aqui no MJTQ, acho que adolescentes, jovens, inclusive você está numa conferência aqui, Primeiro dia da conferência do A4 2024. Conta para a gente, assim, você viveu vários contextos, várias gerações de adolescentes, né? Quais são os maiores desafios de trabalhar com essa faixa etária? Se você considera que atualmente tem mais desafios do que antigamente? O que você acha? Então, ó, depois dos anos 94, 95, quando começou a entrar a questão de tecnologia mesmo, a gente já não sabia o que era internet, né, na nossa geração, quando eu comecei a liderar os adolescentes lá, não tinha esse negócio de celular, o máximo que tinha, cara, era o 90 e pouco, Super Nintendo. Videogame. É, eu sou da época do Atari, antes, mas aí nos anos 90 era Super Nintendo, Mega, Mega, não sei o que lá. Mega Drive? Mega Drive, é. É febre. Então, não tinha internet, então, a questão de igreja, a meninada morava, vivia dentro da igreja, porque a gente não tinha outra atração pra ficar tirando o nosso tempo, né? O que acontece? Que esse negócio da tecnologia, tal, hoje você vê que o adolescente, cara, ele, você tirar o celular da mão dele, ele morre, velho. Então, o pecado que a gente tinha que procurar pra fazer sem o celular, hoje ele tem na mão dele. Então, esse é um desafio muito grande, porque, por exemplo, na minha época, o que que os pais diziam? Cinco, seis da tarde eu quero ser dentro de casa. Você morava na rua. Hoje o adolescente mora no quarto, ele não sai mais pra rua. Por quê? É, sei lá, se deixar 24 horas nas redes sociais, celular, videogame, então, sedentarismo, problemas emocionais, crise de pânico, ansiedade, cresceu absurdo, e a questão espiritual também. Por quê? O adolescente que na nossa época gastava, gastava não, não gosto de falar essa palavra, gastava e investia, né? O seu tempo, o seu final de semana na igreja, pô, na igreja de sábado era o quê? Se preparando pro culto da noite, culto de jovens, domingo escola dominical, depois escola dominical ensaio, depois ensaio culto ao ar livre na praça e já ia pro culto à noite. Nosso final de semana era inteiraço na igreja. Hoje é meninada não. Seu pai não puxa, seu pai não traz, não dá um pix, molecada, não quer. Agora, quando você pega um adolescente hoje que é envolvidaço, aí show, aí ele vai pra cima mesmo. Aí ele vai usar o quê? As ferramentas que ele tem hoje pro reino de Deus. Então, eu não tô dizendo que aqui a tecnologia é coisa do satanás, nada. Eu tô dizendo que o mau uso dela traz um grande problema, mas essa meninada hoje, cara, pô, o culto tá rolando aqui, o corte já tá lá, já tá, sabe? Tá sendo já divulgado o processo do culto, andamento e tal. Então, assim, eu acho que depois que entrou essa questão de tecnologia e tal, eu percebi que a meninada tem a facilidade hoje, muito mais rápida de se envolver com as coisas que antigamente a gente não tinha tanta facilidade. Mas assim, sempre falo, cada geração viva a sua geração. Eu não posso falar que antigamente era melhor do que hoje, eu não posso falar, isso é uma injustiça. Porque se na nossa época tivesse tecnologia, também seria a mesma coisa. Eu acho que cada tempo tem que viver o seu tempo, o seu processo, usar o que nós temos. Tem adolescente que não é de microfone, não adianta você colocar o microfone na mão dele no culto, que você vai matar esse cara. Mas ele é um cara bom na mídia. Enquanto você tá lá, ele tá colocando a letra no telão. Deixa ele lá. Tá trabalhando pro reino, tá se desenvolvendo. Então, assim, hoje tem outras formas do adolescente se envolver com as coisas de Deus. Legal. É um processo porque essa fase é uma fase que eu acredito que é onde ou vai ou racha, na maioria das vezes, é um ambiente que a pessoa vai decidir ali como vai ser a vida dela. A fase da juventude ali é onde as pessoas mais aceitam Jesus, adolescência. Eu ia falar isso, o maior número de desviados do evangelho se afastam dos 14 aos 17. Não é nem dos 12, 13, dos 14 aos 17. Pode perguntar pra qualquer irmão que afastou da igreja. Quantos anos são da igreja? 15, 16, 17 e tal. Só que o maior número de conversões ao evangelho é o dobro. Se converte entre os 14 e 17. É maluco essa conta. É um vai e dois vem. Dois vai e quatro vem. É assim que funciona. É porque é uma fase, eu acho que tá muito aberta a informações, né? Então a gente tem que aproveitar isso. E adolescente é influenciador. Por exemplo, aqui eu não sei em Londrina, mas em São Paulo, uma menina levanta pra ir no banheiro, ela consegue levar mais cinco junto com ela. Na hora do... É um fenômeno. Amiga, 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 amiga. Mas assim, graças a Deus na minha cidade não tem isso, né? Os homens não falam. Aí, mano, vou no banheiro comigo, que você é louco. Lá ele, lá ele. Mas é influência. Tipo, ah... Cara, o adolescente sadio emocionalmente, ele não anda sozinho. Ele só anda com a galera, velho. Não precisa nem ter, sabe? Uma picanha pra comer. Se tiver pipoca com chá, porque eles querem estar junto. Não é questão da pipoca, do chá ou da picanha. É movimento. Eles querem estar junto. Eles estão se encontrando, né? Então eles precisam da comunidade. Entendeu? E é bom isso, porque hoje a galera tá se isolando cada dia mais, pô. O pai hoje vai lá. Antigamente, como que se fazia pra uma criança parar de chorar? Dá uma chupeta pra essa criança. Qual que ele faz hoje? Dá o celular pra ele. Vai no restaurante pra você comer. Tá lá o casal, do lado um carrinho. Criança não tem... Tablet, sei lá. Nem dente. Já tá com o dedinho assim, ó, no tablet. Então, é muito louco. É muito diferente. E pra você que prega, Bisnaga? Porque tipo, igual, você teve aqui no A4, vamos colocar lá no começo em 2015, por exemplo. Sim. E hoje? Você vê diferença na assimilação da galera em relação à pregação? Você teve que fazer alguma coisa diferente? Diminuir o tempo? É, não na essência da mensagem, mas na forma de transmitir, talvez? Então, ó, é... Assim, até difícil falar, ah, aquela galera era mais espiritual do que hoje. Não, não posso falar. Isso é injusto também. Mas assim, você tem que ter uma dinâmica de uma forma mais lúdica pra poder prender a atenção deles. Por exemplo, uma sala de aula na escola. Uma aula hoje não pode passar 40 minutos. fica cansativo. Entendeu? Porque ele começa, né? Tira a atenção aqui, tal, 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 tal. Então, 40 minutos, passou disso, já não consegue ficar mais... Concentrado, né? Concentrado, né? Então, tem que ser uma coisa assim, tipo, eu pego um texto da Bíblia, já me chamaram de patati patatá, já me chamaram de... de... sei lá. Você pega um texto da Bíblia, né? Você vai lá, eu vou falar hoje sobre Davi. Então, se você vai falar pra obreiro, Davi, o rei Davi e tal. Você vai falar pra adolescente, cara, você tem que falar a linguagem que ele vai entender aquilo que você tá falando, você não vai fugir do contexto, da seriedade da palavra, mas de uma forma que ele... Pô, cara, esse cara... Pô, o Davi foi jovem que nem eu sou e o Davi passou por B.O. que nem eu passei. Então, assim, você tem que ter... como se prega pro departamento infantil, né? Aquelas bonequinhas e tal. Faz aí, Davi, pegou a funda. A criança, ué! Adorei a gente, no Anu, que da hora! Então, essa forma de pregar de uma forma mais lúdica, didática, me ajuda a segurar ele um pouco mais dentro da igreja. Eu não vou falar que um ou outro não levanta, mas eu acho que a meninada de hoje, diferente da passada, é que a meninada de hoje não engole qualquer coisa. É. Não vem com conversinha. Por quê? Vou explicar o porquê. Eu acho, né? Uma opinião oposta está errada. Pandemia abriu um leque quando tudo estava fechado pro adolescente e pro YouTube procurar o culto que ele queria assistir. Então, ele via uma igreja lá um pouco mais liberal, um pouco mais jovem, da parede, que cor, da outra, entendeu? Aí depois ele voltava na nossa, da assembleia. Então, ele olhava assim, cara, ele assistia vários pregadores. Na nossa época, a gente ouvia quem? Só o nosso pastor. Não tinha rede social. Então, hoje ele tem várias portas. Ah, cara, eu gosto do pregador tal, da igreja tal. Não tem problema nenhum, mas ele está ouvindo aquele cara. Quando você vem com uma palavra que não tem nada a ver, ele fala, não sei, não tem embasão. de lá falou tal. Entendeu? Então, assim, a meninada de hoje é mais seletiva no sentido de, não adianta você falar coisa que ele domina, cara. Tipo, não vou falar não. Teve um aí na internet que falou que o DNA era não sei o que. Ah, sim. Cara, a molecada veio pra cima. Ah, pastor, o que que é isso? Não, não tinha pra lá, é o pensamento dele. Não tem nada contra, mas a meninada hoje é mais assim, não tem nada. Não dá pra enganar. É um risco de ouvir também um monte de heresia por aí. Esse é o problema. Esse negócio de, ah, igreja em casa, eu não preciso da igreja. Mas, a baita papagaiada, pô, a igreja é corpo. E se o membro tiver desligado o corpo, ele tá morto, irmão. Então, adolescente, jovem, precisa ir pra igreja, participar da ceia, de ensino, participar das atividades. Cara, esse negócio de igreja em casa, meu irmão, já era. Mas é o que nós ouvimos o quê? Na época da pandemia. Foi uma exceção aquilo lá. Teve um decreto que não podia ter culto. Maravilha. Mas, o normal é a gente estar aqui. É, mas eu acho que até assim, quem é sério e tá na internet, eles enfatizam, né? Tipo, eu tô aqui produzindo conteúdo, mas seu pastor é quem tá com você. É isso aí. Quem tá doente, não sou eu que vou orar na sua casa. Mas o que na internet, ela dá voz pra todo tipo de gente. Portas abertas pra toda direção. Eu gostaria de saber assim, porque nessa questão de se descobrir, eu acho que descobrir o próprio chamado, é um processo que o adolescente tá enfrentando, né? Sempre. E você, porque você começou, como líder de adolescente, porque você era um adolescente. Mas quando você começou, a fase de jovem e adulto, quando você percebeu que o seu chamado continuava sendo adolescente, assim, como você percebeu ter um talento, ter um feeling pra ensinar adolescente, teve algum momento que você falou, meu, esse é o caminho? Então, eu pastorei 10 anos igreja antes de ser líder. Assim, me converti, fui ser líder da congregação. Ah, da congregação. Congregação local. Aham. Aí fui pastorear a igreja. Aí fiquei 10 anos pastoreando a igreja. E pastorear a igreja, 10 anos, você cuida de todos os departamentos. Então, assim, eu não pregava uma linguagem adolescente. Eu pregava pra igreja. Então, tinha ciclo de oração, irmãos e tal. Quando o pastor Terry Johnson, que é o presidente da Itade, da Escola da Assembleia de Deus, ele começava a me convidar pros retiros, que ele era o líder de Campinas na época, eu tinha que pegar uma mensagem, na época de data show, colocava lá, tipo, videogame, meio que punha a foto dos games na época e tal. E aí eu percebi o seguinte, que eu tinha facilidade de falar uma linguagem mais atual com a meninada. E eu percebia que eles gostavam. Então, tipo assim, eu fui pastorzão de igreja, cara, eu pregava igual os... os... Receba! Agora! E daí, do nada, você começa a falar pra adolescente, cara. só que aí eu percebi o seguinte, que eles prestavam atenção, gostavam, e no ano seguinte pedia de novo. Então, eu falava, cara, eu sempre fui um cara muito assim, brincalhão, descolado e tal. Eu vou tentar investir nessa área, cara. Passou cinco, seis meses, aí Deus me deu uma visão, cara. em 32 anos servindo a Deus, eu fico impressionado com um cara que tem visão toda hora, mas tudo bem, ele é um visionário. Mas, cara, assim, quando é de Deus, é um negócio que você... Diferente. É diferente. Eu tava passando por uma... uma situação difícil, de prova, de... financeira, um monte de luta no trabalho, horário, eu não tava andando pra ir pra igreja, cara. Eu falei, pô, Deus sabe que tem alguma coisa na minha vida, cara. Pô, eu... e tal, aquela coisa. Aí um dia eu tava orando, cara, fechei o olho, comecei a chorar. Cara, eu vi milhões de adolescentes passando na minha frente. Pensei que tava assim, uma TV na minha frente, assim, ó. Aí eu... Eu falei, pô, um monte de adolescente, aí uma voz falava assim pra mim, essa geração te espera. Aí eu parei de orar, falei, cara, a coisa na minha cabeça. Continuei a orar de novo. Acho que deu uns dois meses, um pastor presidente me chama, cara, eu preciso que você assuma o Ministério de Adolescência, Adolescente de Campinas. Olha isso. Aí eu... A multidão que passava, por quê? Porque o primeiro evento nosso lá começou com 500 adolescentes, mas hoje é 3, 3,5. E aí eu também, viajando pra todos os lugares, quando eu olho assim, eu fui na ADVEC no Rio, 8 mil adolescentes. Meu Deus. Eu fui pregar no Belenzinho, em São Paulo, que é a minha igreja, 10 mil adolescentes. Aí eu fui pregar no campo de Perus, lá, tem o pastor André, 10 mil adolescentes. Imagina o barulho que 10 mil adolescentes... cara, aí eu olhava assim, era a mesma imagem que eu via quando eu estava lá orando, que Deus me mostrou isso. Então, eu entendi o chamado. E aí, meu irmão, você tem que conversar com o adolescente, trabalhar, ver o que está rolando no meio deles, na escola. Eu tenho filha adolescente, ela me passa tudo. Aí o pai... É Rebeca, sua filha? Rebeca, eu lembro que você contou as histórias dela. Agora ela está há quantos anos já, Rebeca? Cara, vai fazer 17. Acho que a última vez que você veio aqui, ela tinha sido pedida de namoro, se eu não me engano. Ah não, aquela foi a Giovana. A Giovana, é verdade. A Giovana casa o mês que vem. Ah é? A Giovana é mais velha. Eu fui pedindo namoro, eu já... É, a Giovana casa o mês que vem. Duas filhas? Duas meninas. Duas meninas. Giovana vai fazer... Ela não te ensinou mais sobre adolescente. Ela é porque ela é professora do ensino médio, né? Então ela dá aula na escola e tal. Então ela... Pai, esse dia eu fui ensinar aí sobre as camadas da terra, aí tem uma menininha na classe dela que é pentecostal. Aí eu comecei lá, né? Crosta terrestre, manto, a menininha... João! João, mano. Menininha já gritou... Eita, René Fly! Então, filho de crente é assim, não pode falar manto que dá gosto. Então ela me conta umas histórias, né? Agora, a Rebeca não, cara. A Rebeca é da Let it Go, lembra? Ah, ela que é da Let it Go, que ela colocou shampoo lá na minha casa, o cara fez uma piscina em casa. Meu Deus. Você sabe dessa história, mano? Eu não sei dessa história. Conta. Conta, então, vou contar. Ela tinha seis aninhos, aí eu fiz compra, comprei um tubão de shampoo, e ela tomando banho, aí ela... Passei pela porta do banheiro, ela... Papai, pega o shampoo pra mim. Cara, ao invés de eu colocar um pouco na mão dela, eu dei o tubo, cara. Eu sou muito... Pai, né? É, é uma TDAH, é TDAH que fala. Acelerado. É, concentração zero. Fui lá, dei o tubo na mão dela, ela mandou fechar a porta, eu nem me liguei. Fechei a porta, ela fechou o ralo, deixou encher de água, virou tubo de shampoo, espuma. Dei uns 20 minutos, eu tô na sala, conversando com o pastor no telefone, tô vendo água vindo pra sala, na minha cabeça. A menina desmaiou, bateu a cabeça, e tá afogada no banheiro. Meu Deus! Saí gritando, Rebeca, Rebeca! Abri a porta do banheiro, fumaça pra tudo que é lado, espuma no box. Falei, você tá viva? Quando eu abri, ela cheia de espuma, canta, let it go, let it go. Aí eu fazia assim, soa ela, eu falei, satanás. Cara, nesse dia foi legal, porque eu aprendi uma lição. Nunca dá um shampoo pra uma criança. É, eu aprendi que pais erram. Sim. Porque aquele dia, na hora que eu fui, né, assim, instruí-la, fui arrancar a cinta pra dar, mano, porque deu uma raiva, mano, a água, o tubo do shampoo que eu comprei tava assim na água. Meu Deus! Falei, mano, eu vou arrebentar agora. De uma forma bem carinhosa, lógico. A minha esposa olhou e falou assim, você vai bater nela? Eu falei, por quê? Você vai defender? Ela falou, não, só vou fazer uma pergunta antes pra você. Quem que deu o shampoo na mão da menina? Aí eu olhei pra janela e falei, o satanás entrou lá. Desceu. Entregou. Mano, naquele dia eu falei, não, pais erram. Eu errei. Devia ter dado um pouquinho. Então essa é a Rebeca. Agora tem umas outras novas dela, que hoje eu vou no culto contar uma. Sem dar spoiler. É, porque cara, ela começou pra pregar agora e tal. Ah, é? É. Ah, 17 anos, você falou, né? É, ela tem 16, né? Mas, cara, ela assim, diferente da primeira, a primeira sempre foi dedicadinha na escola dominical, aquela coisa de querer, professora, né? a Rebeca, a Rebeca, mano, só aprontava, mano. Tipo, cortava a franja das... Mano, pensa. Mano, cara, eu não vi o cabelo aqui. Cara, cortou o cabelo dela. Mano, a Rebeca... Aí eu falava, meu Deus, quando o senhor vai mudar a vida dessa menina? Que misericórdia, cara. Mudar a vida. Essa menina ia desviar, mano, eu sei o pai que ela teve, arteiro. Mano, do nada, né? Ela veio, pai, dia tal, eu vou pregar. Aonde? Ah, no GC da escola. Vários adolescentes e tal. Deus me deu uma mensagem, vou pregar em Jeremias capítulo 29, vou falar sobre o apóstolo Pedro, o chamado dele na vida de Pedro e tal, pra gente ter sensibilidade pra ouvir a voz de Deus e tal. Falei, tá bom, quanto que você quer? Picos que você quer? Falei, tá bom. Ela falou, um dia antes de eu pregar, eu vou pregar pra você me aprovar. Aí, um dia antes, ela mandou eu e minha esposa sentar na cama, cara, e ela, vou pregar. Abra a sua bíblia. Aí eu e minha esposa com a bíblia aberta e tal. Cara, ela começou a pregar, minha esposa começou a chorar. Aí ela olhou pra minha esposa e falou assim, a irmã tá aceitando a Jesus agora? Ou é resposta de oração? A minha esposa, cara, tipo, ela já pregando em casa, já tirou uma onda com a minha esposa. A irmã é resposta de oração ou tá aceitando a Jesus? Minha esposa começou a chorar, porque, pô, vê a filha pregar do jeito que ela pregou, com contexto, com introdução, pá, 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 tudo certinho. Então, essa é a Rebeca, mano. Essa é top. Esse é o... Vai passar o bastão. Não, ela falou, pai, o dia que você parar, eu viro a bisnaguete. Bisnaguete. Isso aí, a Rebeca é isso aí. Que legal, a bisnaguete. E aí, você vai falar um pouquinho dos próximos projetos ou quer deixar em off pra galera? Não, cara, eu acho que eu vou... Você falou que vai ter mais ou menos um negócio parecido com isso aqui. É, o podcast vai ser café com bisnaga. Olha aí. Ah, o podcast também vai ser? É, tem que ser, né? Café com bisnaga. Ah, bisnaga, né? Entendeu? Café é bom. Você vai ter sempre uma bisnaguinha no meio da conversa. Tem que pagar a garrafa e a bisnaga aqui. Os convidados e tal, comer uma bisnaga. Vai chamar nós? Pô, aí tem que comprar uma padaria. Aí tem que chamar o baguete, o pão de quente, né? A família toda. A família toda. Viu? Eu tô brincando. Café é covarde, né? Tem que me acompanhar. Então, eu tô aí com o projeto. Lá em Campinas tem uns caras muito bons pra... Porque eu não quero fazer um podcast só gospel, sabe? Eu queria fazer assim, um podcast café com bisnaga, segurança pública. Então, levar um policial pra falar. Café bisnaga esportes, levar um jogador de futebol. Lá em Campinas tem o Careca. Ah, pô, lá tem bastante acesso. Lá tem muito amoroso. O Luizão era de lá também, né? É. Que legal. Então, assim, é... É uma coisa que a gente até já... Já fez alguns. Já fez alguns. A gente acha legal. É bem interessante. Assim, assuntos pra adolescente, né? Por exemplo, tem um cara lá muito bom em Campinas, que é o... Foi capitão da Força Tática, né? Da polícia. Ele é pastor e tal, batista. Então, lá no Papo Reto, que era aí o Thiago, de Assis, né? A gente tinha um trabalho em Campinas. A gente levava pro adolescente perguntar. Então, tipo, é pecado ou não é pecado ter tatuagem? Aham. Tem umas que sempre estão aí. É, os polêmicos no meio dos adolescentes. Então, esse cara, ele foi lá, ele não foi lá como pastor. Falou, a Bíblia fala que pode ou não pode. Ele foi lá falar, por exemplo, tipos de tatuagem, o que significa cada desenho, o que é psicologia, psiquiatria, a neuro... Aham. Remefly fala. Entendeu? O sentimento, o porquê, o que que, sabe? Por que faz tatuagem? Por que incentivou? Então, não é uma coisa assim, vai lá pra julgar, sabe? Pode ou não pode, né? Mas ele é um cara bom pra explicar o que... Quando ele enquadrava uma pessoa, né? Ele, pela tatuagem, ele já lia a história da pessoa. Então, o cara que tatuava, por exemplo, muito família, esse cara teve problema de alguma ausência e começava a conversar com a pessoa. Cara, e aí? Tá? Moro com a minha mãe, meu pai saiu fora, tá? Então, sempre tem um porquê que abre esse gatilho pra... O que leva, né? O que leva a pessoa. Até esse negócio de frase gospel, viu? Tipo, ai, amor eterno, Deus não sei o quê. Cara, isso daí é alguma ausência espiritual que você tem que estar faltando com Deus. Você quer... Compensar. Compensar nessa... Não. Então, assim, é muito top. A gente fazer a galera pensar mesmo. É, pensar. De uma maneira mais livre, né? Sim, sim, Quem tem? Não julgo quem tem, pelo amor de Deus. Quem quer fazer? Cara, eu não vou condenar o cara. Eu fui de uma geração que tatuagem não era arte ou uma coisa natural como é hoje. Na minha época, pai e mãe, não, você não é bandido pra ter tatuagem. Era assim, a nossa criação foi assim. Então, assim, não tô aqui pra julgar quem tem, quem não tem. Meu conselho é, quem não tem, cara, não faça. Porque lá na frente, 70% das pessoas que fazem acabam se arrependendo. Porque na adolescência, na juventude, aquela adrenalina, vou fazer, aquela vaidade. Mas depois, lá na frente, cara, rosa murcha, o bavarinho agresso, o dragão nem gosta, cosp e fogo, mas a carpa virou sardinha. Então, a pessoa acaba se arrependendo por isso. Entendi. Então, é muito legal ter esses assuntos pra levar pra meninada. Legal. É isso que eu quero... E o livro, né? O Devocional. Também com o mesmo nome? Estamos trabalhando nisso. Café com Bisnaga. Mas eu vou falar de temas. Certo. Salmos, provérbios, evangelhos, cartas paulinas, e assim vai. Já tá pronto, Bisnaga, ou não? Já tá na editora, já. Já tá? É. E ele é voltado pra adolescente? É geral. Geral. O que eu fiz? Peguei o livro dos salmos, alguns salmos que, os mais famosos, coloquei um breve comentário desse salmo, o porquê desse salmo, e uma história minha do passado. Pô, que legal. Entendeu? De quando eu me converti, de uma situação que eu passei e tal. E no final sempre um, é uma palavra assim, tipo, é, encorajadora. Uhum. É. Então, creia que Deus pode fazer isso também. Entendi. Aí numa outra folha, se você já passou por uma situação, comente, um projetinho pra sua vida e uma oração no final. Legal. Então assim, é 40 dias, porque o molecada não lê mais do que isso também. Pegar um de 365 dias, eles deixam. Então bem objetivo e tal. Será que esse ano sai ainda ou não? Eu passei em novembro. Ah, então, quando lançar, você vem aqui de novo. Fechou. Você viu a livraria ali já, né? Sim. Então já trazer pra cá. Coloca a bisnaga ali na... É, já pode colocar. No vidro ali. Coloca aqui no meio da mesa e lançar. É bom achar que é uma padaria, não quer pôr na... Não, tem ali a cantina também. Põe dentro, junto com os lanches. É, então assim, é... A meninada sempre pedia, né? Esse negócio do let it go e tal. Então sempre tem uma lição. As histórias ali. As histórias e tal. É, a mensagem pra adolescente tem que ter muita aplicação, né? Sim. Até quando você tava contando lá, no começo das suas pregações, eu acho que você foi um dos primeiros, pelo menos no que eu conheço, de pregar pra esse nicho de adolescente. Porque na minha adolescência, eu não lembro de ter um pastor que pregava mensagem pra adolescente. Era um pastor de jovens. E você foi um dos primeiros. Até no começo do A4, você vinha aqui muitas vezes. A gente tem vários pregadores hoje, né? Assim, o pastor Tiago de Assis. Sim. Vanessa Tanaka. Maurinho prega. Pabllo prega. Tem uma galera hoje que tá focado mais pra pregar pra adolescente. Mas, por incrível que pareça, ainda é muito pouco pro tamanho do nosso país. Tanto de adolescente que tá... Cara, é... E outra, os adolescentes, que é um departamento nas Assembleias de Deus, não é, assim, antigo. É de 20, 30 anos pra cá. Se for pensar a história da nossa igreja. É. O A4 começou em 2015. É isso aí. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos. É. Era juniores ainda. É. Então, era valente de Davi. Era ovelhinha de Jesus. É. E virava jovem já, valente de Davi. Aí, o adolescente, cara, que não queria ir pro jovem, não queria ser criança, dava um trabalho pra diácono, cara. É. Corria no banheiro, papel por cima. Tinha até um lema. Resistir os diáconos, eles fugiram de mim. Caetano sofreu aqui. Elias Caetano, tem um diácono e sidaço aqui na igreja. Sofreu muito. Ele sofreu. Não, por quê? Coitado, pra domar a molecada aqui. Lá no Maria Sicília, eu era do Maria, né? Você até foi pregar lá. Foi lá. A gente dava, a igreja dava a volta inteira. Então, tem um corredor que dá a volta inteira na igreja. E ela é grande, né? Pros diácono encontrar as crianças dando volta. Você viu o cara vindo, ele ficava o culto inteiro tentando encontrar e você dando volta. O primeiro pastor de adolescente foi os diáconos. Mano, é. E aí, cara, a orelha pra dentro, punha sentado lá da mãe, então a glória descia quando chegava em casa. Faz top, mano. Faz parte. Vamos pras perguntas finais, João? Porque temos que... Tem que pregar agora, né? O Bisnaga vai ter que pregar hoje ainda. Sim. Ó, inclusive, você que tá assistindo esse episódio da MJCast, Lé, a gente vai liberar a live? Como que vai estar? Você sabe? Vai estar. Então, ó, se você tá assistindo agora, já foi o culto, Bisnaga já pregou, vai estar no canal da igreja, né, Fiozeira? Pra você assistir lá a mensagem que ele ministrou aqui. Porque esse aqui vai sair na segunda-feira, então você já vai ter pregado. Ah, que legal. É, então vai dar bom. A galera vai ouvir o que você pregou. Quem não tava, né? Se você não tava, você é um vacilão, né? Tem que vir aqui pra igreja. Quem não tava, tá contaminado até agora. Tá contaminado até agora. Isso aí. Vamos pras perguntas, então, João? Faz a primeira hoje. Qual foi a experiência? Você... É o cara certo pra essa pergunta. Qual foi a experiência mais engraçada que você já teve no contexto de igreja? Ah, a primeira pregação minha. A primeira pregação, cara, foi pregar sobre Elias, lá na beira do Ribeiro, lá, de Querite. Eu preguei a mensagem inteira que os cornos levavam a carne pra Elias. Irmão, porque Deus usava o corno, o corno levava a carne e tal. Porque pra mim, corno era corvo. Eu tinha 16 anos, me perdoa, gente. Tinha 16 anos. O legal, cara, foi que o pastor, ao invés de me matar, ele pegou, irmão, tá aqui, esse jovem novo convertido, acabou de pregar. Só avisar pra ele que não era corno, era corvo. Tá, menino? Tá bom, o pastor me perdoa. Mas Deus usa quem quer, irmão? Deus usa corvo, Deus usa corvo. Essa acho que foi a pior, mano. Deus usa corvo e corvo. Foi. Os irmãos ouviram, mano? Cara, essa foi, acho que a que marcou a minha vida, mano. Você nem percebeu, tipo, a igreja teve alguma reação? Você nem percebeu que... Não, a igreja... Cada vez que você falava, o povo... Não, eu achei... Não, eu achei que eu tava abafando, velho. Achei que... Todo mundo assim... Todo mundo assim... Ah, claro é Deus. Que bonitinho, ele é tão novinho pregando. Ele não era de mim, era do corno. Meu Deus do céu. Mas vai parte. Vai fazer o quê? Ah, é história, né? Cara, eu tenho história pra contar, pronto. É isso aí. Quem não gostou... Deus te ganso aí. É, Bisnaga, conta pra gente a experiência sobrenatural, assim, mais marcante que você teve com Deus. Batismo com o Espírito Santo. Como que foi? Contei? Contei hoje já, aqui, lá na galeria. Ah, ele contou da... Não, mas conta a outra. Ah, tá. Alguma que você lembra, uma experiência que você teve com Deus, você ainda não contou. Que eu ainda não contei aqui? É, né? Cara, eu acho que foi... Ah, tá. Agora eu entendi. O batismo com o Espírito Santo junto com o Marcão, que você falou. Isso. Essa foi a maior experiência que eu tive. É, quando eu aceitei a Jesus, né, cara? Porque eu entrei na igreja, sentei no último banco. Como eu não tinha pai, né? Eu tava me preparando pra ir pro samba. Aí, o que aconteceu? Uma voz entrou no meu quarto e falou assim, eu sou o pai que não desampara seus filhos. vai pra minha casa. Aí, eu fui pra igreja, quando eu aceitei Jesus, sentei no último banco. Aí, eu com um pezinho já pra fugir, porque caia muito o negro endemoniado lá. Eu fiquei com medo do demônio me pegar. Quando eu cheguei, era uma pastora que tava pregando. Ainda que o teu pai e tua mãe desamparar, o Senhor te acolherá. E começou a falar a minha vida. Aí, eu cutuquei os meus amigos, os quatro que se converteram. Eu falei, cara, vocês contaram a minha vida pra irmã. Ela tá contando a minha vida. Os caras falaram, não. É Deus que tá falando. Eu falei, não é. Aí, na hora do apelo, uma vontade de lá aceitar Jesus, uma voz dizia assim, ó, se você for na frente, você vai cair endemoniado. Aí, a outra dizia, eu sou o pai que não abandona seus filhos. Quando eu fiquei naquela indecisão, a pastora lá na frente falou assim, aquele moço lá no último banco, o diabo tá falando que você vai cair endemoniado. mas saiba que você tem um Deus que é o teu pai e ele não te desampara. Vem na frente. Aí, cara, já tava lá na frente. Então, o dia da minha conversão e o batismo com o Espírito Santo foram assim, as maiores experiências. Zé. Bisnagão, valeu, cara. É nóis, cara. Tamo junto. Toma demais, hein? Desculpa, é doce. É, hoje foi meio pocket aí pra galera. Espero que tenha sido benção aí pra vocês. Muita brincadeira. Pra gente foi muito bom. Se você chegou aqui pelo Bisnaga, no MJT Cash, cara, tem muito episódio legal pra você assistir, né? Falamos do Pabllo. Tem episódio com o Pabllo, com o Jottson, o Thiago de Assis. Não, o Thiago foi top. Ele contou a nossa história dele e foi engraçado. O contou do Thiago, que pôr. Conta, conta. Cara, um dia nós fomos pra Curitiba, o Thiago não ia no aeroporto, ele falou assim, você quer ficar famoso? Eu falei assim, não, Thiago, mas por que você tá falando isso? Fica aí. Todos os passageiros entraram pro avião, aí o avião tava assim, senhores, Thiago de Assis e o Anderson Miranda, a nossa viagem não vai ser maravilhosa sem a presença de vocês. Cara, o aeroporto inteiro ouvindo Thiago de Assis e o Anderson Miranda, ele falou assim, falei que tu ia ficar famoso. Saímos correndo pra pegar, quase perder o avião. Ficou esperando. O Thiago não é legal. Imagina esses dois juntos. Cara, muito top, então assiste com o Thiago, ele participou do episódio especial do Projeto Lucas também, que foi muito engraçado, aquele cortezinho com você. Verdade. Então, se você é daí de Campinas, veio pelo Bisnaga, já se inscreve aqui, deixa seu like, compartilha esse episódio com mais alguém e assiste as resenhas que estão aqui, que foram muito boas. E Bisnaga, que seja a primeira de muitas, a próxima vez você vier. Toda vez que eu vier, aí eu vou fazer um de três horas. Três horas. Sem problema, não vai falar de futebol. É isso. Eu fui um jogadorzão já, né? É. Sem o porte mesmo. Boleiro. Não, perninha torta, assim, parece alicate, pode ver que... Você conhece o Pastor Elias, né? Sim. Não vou falar mais nada, só vou deixar. Joga muito. Ah, a passada ali do jogador. A passadinha do jogador. Com o bondigo, né? É isso aí, galera. Agradecer ao Filzeira, Vitor, Vini, que acompanhou o Thiago aí, trouxe o Thiago aqui. Karina assistindo aquele Dorama ali, né? Nesse parte doido. Você deu uma risada do nada, né? Do nada, né? Mano, agora que eu tô vendo o Vitor... Tava no silêncio. Qual vai ser a hashtag de hoje? Marcão? Esse último que ele falou do... Do quê? Ah, mas não pode. Hashtag corno não vai dar. Ah, não. Melhor não, não, não. Melhor não. Melhor não. Ah, hashtag. Escolhe hoje, Vizalgo. Uma hashtag pra saber que a galera assistiu até o final do episódio. É mesmo? É. Hashtag melhor feito do que perfeito. Valeu, tamo de outro. Que isso? Então é isso aí. Tá feito, então. Deixa aí. Hashtag melhor feito do que perfeito. Isso aí. Pra saber que você foi até o final. E é isso, galera. Que ele cresça. A gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto. Valeus!